Abertura Pela primeira vez na história, uma corrida de aventura foi disputada aqui no Alto Tietê. Em Guararema, a segunda das quatro etapas do Adventure Camp, uma das principais provas do país, teve como vencedor um mojano. Guararema, refúgio de tranquilidade no Alto Tietê? Não neste domingo. A cidade ganhou visitantes louquinhos para acabar com a calmaria do interior. O local foi escolhido para sediar a segunda das quatro etapas do Adventure Camp, um dos maiores circuitos de corrida de aventura do país. Tão bacana que teve até gente que pedalou 28 quilômetros de Mogi das Cruzes até aqui, só para curtir a adrenalina da disputa. Eu não gosto de andar de ônibus, né? Mas tem muito mojiano que não se contentou em apenas olhar. Esse grupo de amigos pratica esportes de natureza em Mogi das Cruzes como passatempo. A promessa está estampada na blusa. E o time Eu Vou veio mesmo. Como já são 40 pessoas, o jeito foi inventar derivados para essa competição. Afinal, aqui, cada equipe tem que ter quatro integrantes. A gente começou como Eu Vou e fomos começando a participar de corridas de aventura. Tem dez equipes Eu Vou dessa vez participando aqui da corrida de aventura. Ter um evento como esse pertinho de casa agradou. É uma região excelente para a gente estar fazendo esse tipo de esporte. Além dos amadores, também tem Mogiano profissional. Rafael Melges veio com a equipe WRR1. Há anos, eles participam das principais provas do Brasil e do mundo. Entram como os grandes favoritos pelos bons resultados apresentados esse ano. E para buscar o título, uma bicicleta especial, feita com fibra de carbono e as rodas de cerâmica. O peso é só de 10 quilos. No banco, uma fita para rebocar, caso algum colega fique sem fôlego. As duas garrafas têm água com isotônico, para reforçais e carboidratos. Na mochila, um pouco mais de líquido, sempre à mão. O mapa tem que estar mais que protegido. E vai com o Rafa, o responsável pela navegação da equipe. Nada mais justo. Ele é o que mais conhece essas filhas. Aqui tem muita estrada de eucalipto, né? E as estradas de eucalipto são um labirinto, né? Se você muda todos os dias. Então, é estudar o mapa legal, tentar memorizar o máximo possível, marcar as distâncias e navegar. Se você errar uma entrada, eu tenho que voltar para trás e acertar. Se de um lado sobra experiência, do outro é bem diferente. 50 crianças também aceitaram esse desafio. Eu sempre treinava em casa para vir para cá. Essa é a primeira vez que uma corrida de aventura acontece aqui na região. Entre crianças, adolescentes e adultos, são 550 participantes. São 400 atletas de 100 equipes diferentes. Todos ansiosos. Só esperando a aventura começar. De carro, as namoradas vão atrás para encontrar os atletas em alguns pontos. Acompanhar a WR-1 é fácil porque eles estão sempre na ponta. Vamos ver se nessa prova eles ganham. Se o percurso é complicado de carro, imaginem só pelo que passam os competidores. Nos pontos de controle, a organização checa o tempo de percurso. E a equipe da WR-1 mantém a liderança depois de duas horas e meia. Tem que esperar a outra dupla chegar. Estão remando. Estão chegando aí. E aí fazer mais um pouquinho de força até o final. Os outros dois integrantes chegam de bote. Aqui é o ponto para a troca. Em alguns trechos, o Rio Paraíba do Sul fica mais turbulento. Enquanto isso, Mirella e Pablo seguem pela estrada. Para ser de ponta, a equipe de ponta, a mulher não é uma mulher. É um quarto homem, né? É o homem mais fraco, na verdade. Mas eles ajudam o tempo todo. Os desafios não param. Dessa vez, eles enfrentam uma tirolesa. A paisagem é um estímulo. Atletas que já competiram em cidades tradicionais no esporte, como Brotas e São Luís do Paraitinga, aprovaram o circuito de Guararema. Não deve nada para nenhum lugar. É um lugar fantástico. É um lugar natural. Então a cidade ganha com isso. É um evento bonito na cidade. O circuito teve 54 quilômetros. Não faltou o verde e contato com a natureza. A maior parte foi percorrida de bicicleta. Para a WR-R1, o trajeto durou 4 horas e 45 minutos. A equipe ficou em primeiro lugar, com uma grande vantagem sobre a segunda colocada. Mas, apesar da vibração pelo título, não deu para esconder no final que as trilhas de Guararema judiaram bastante. Essa última pernada agora de mountain bike, deu câimbra em mim e no Pablo. De travar e a gente só fica gritando, uau! Mas como é o grito da equipe, a gente deu uma esticadinha aqui, outra ali, sarou a câimbra e chegamos. Só acelerando, redondo hoje. Nada que um bom dia de descanso não resolva a Mirella. Afinal, dor e esforço fazem parte do caminho para a vitória. E ela tem um gostinho ainda melhor quando é conquistada perto de casa. Mas gostoso, um monte de amigo por aí, a gente passava nos PC e a galera... Aê, vai, vai! Foi demais, foi muito bom. Valeu, Rafa. Um grande abraço para você e até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL